Visual na TV. Oferecimento. Exclusive. As tendências imóveis e decorações chegam primeiro aqui. Muito boa noite. O programa visual na TV está começando pela TV Difusora Canal 16. No programa de hoje à noite, muitas novidades para você. Para começar o quadro Bichos e Companhia com a bióloga Catiele Fernandes. Ela vai explicar a diferença entre tartarugas e cagados. A gente trouxe dois aqui para o estúdio e vai te explicar qual a diferença entre esses bichinhos. E para você que quer ter um, como você deve mantê-los. É daqui a pouquinho no quadro Bichos e Companhia. E no Puraí de hoje à noite, a gente vai conhecer o grupo Traft Track. Sabe do que se trata esse grupo? É mais ou menos, lembra dos carrinhos de rolimã? Então, é alguma coisa adaptada, parecida com isso. E o Douglas vai te explicar hoje à noite no Puraí. Vamos ver o que ela aprontou. E também hoje à noite no Vitrine, todas as novidades lindíssimas da Colt. A Colt, né, que sempre traz roupas e peças maravilhosas aí para a gente. Hoje à noite, a Sarita foi até lá no Vitrine para conhecer um pouquinho mais das novidades da Colt dessa semana. E hoje à noite também eu conversei com o Marcos Vinícius Paiva. Ele que veio de Curitiba e é da construtora Bajo. Para explicar um pouquinho mais sobre o processo de construção. A Bajo, que atua no mercado há 30 anos, né, está atuando aqui na nossa cidade também. Já fez muitas obras e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa construtora hoje à noite no nosso programa. E tem novidade do Éder aí também. Fica ligadinho durante o programa aí, novidades do Salão Cabeça Feita, que logo, logo a gente te fala. Eu vou para um breve intervalinho e volto já já, não sai daí um minuto só. Eu vou para um breve intervalinho e volto já, não sai daí.